E você já ouviu muito Dos amigos assim, das pessoas Porque você sabe que as pessoas Sempre tentam desmotivar a gente De alguma forma Inclusive amigos, as pessoas mais perto Eu acho que são as piores Claro, tem aqueles que dizem Ah, mano, vai, é teu sonho Realiza, faz, acontece Mas sempre tem aqueles que dizem, pô, não desiste disso Não vai dar certo Como é que você lida com isso Por algum momento você já pensou em desistir Do que você faz, porque as pessoas disseram que não daria certo Lá no começo, tipo, alguém falou Pô, Matheus, isso ainda é pra você Como é que você Reagiu a essa situação? Ah, cara, sempre tem, né? Sempre tem essa questão Dessa pressão Mas eu acho que nem seja por mal, sabe? É porque às vezes, qual é o padrão Da sociedade? É que você seja formado Vai lá, você vai, termina o estudo Faz a faculdade, se forme em alguma coisa Ou passe no concurso público Isso aí é o que toda mãe, toda família idealiza Isso aí eu acho que é normal, sabe? Mas quando você sair um pouco de fora da curva E você é o diferente dali É óbvio que você já vai receber uma crítica E é natural Isso aí já faz parte da nossa sociedade, entendeu? Mas, cara, graças a Deus Eu, claro, já pensei em desistir diversas vezes Até hoje eu penso em desistir Porque não é fácil É que eu tô te falando Não é fácil Mas a gente sempre bota na cabeça Que é o amor, mano A gente sabe muito bem como funciona A gente ama a música A pessoa pode falar o que quiser, cara Entendeu? Mas, infelizmente, às vezes não vai conseguir, mano É o que a gente quer da vida A gente sonha com isso A gente almeja sempre estar trabalhando mais e mais Com tudo isso, sabe? A gente tem mais que a gente quer ir embora E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.